Ó, tô aqui no UPA, tá assim ó, aqui no UPA tá assim ó, desse jeito. A minha mãe chegou 1h30 da tarde, até agora não foi atendida, passou pela triagem, tá a multidão aqui, eu acho que tem muita gente que chegou bem antes do que ela. Com relação a esse vídeo que nós acabamos de exibir aqui, esse registro foi feito no começo da noite de ontem, na unidade de pronto atendimento médico aqui da cidade de Sorriso. Inclusive, houve um alvoroço muito grande, inclusive a polícia militar precisou ir até a UPA para controlar a situação. Diante de tudo que foi exposto e a cobrança feita pelos usuários, nós viemos até a Secretaria Municipal de Saúde saber do secretário o porquê do ocorrido. O que aconteceu ontem, a hora que a moça gravou o vídeo era a troca de plantão de profissionais, então tem profissionais que estão saindo, tem profissionais que estão chegando para começar o trabalho, então nós temos esses conflitos. Sempre vocês vão observar uma coisa, é que vocês, eu não quero que vocês entendam o dia a dia, mas nós trabalhamos em escalas de 12 por 36, então o profissional fica trabalhando 12 horas seguidas, tem duas horas de repouso e ele descansa 36 horas. Então, às 7 da manhã e às 7 da noite, há troca de plantão, e nessa troca de plantão sempre há um delay, porque quem está saindo e quem está entrando tem ali um problema de, enfim, de sistema, de chamar, de saber o paciente que está em observação, que ficou do outro profissional, ele quer ver como é que está antes de passar para o... antes de assumir o paciente, ele quer que quem está saindo passe para ele qual é a situação. Enquanto essa mulher fazia esse vídeo, nós tínhamos dois pacientes vítimas de acidente que vocês fizeram a cobertura, vocês acompanharam o acidente que aconteceu e a UPA tem que parar para atender quem está com risco de morte. Então, quem está lá esperando com uma gripe, ela pode aguardar um pouquinho a mais, é isso que eu falo quando eu falo um pouco a mais, para que nós estávamos com dois médicos socorrendo alguém que poderia perder a vida. Então, nós temos que entender como funciona um pronto-socorro que tem a sua obrigação principal, é de ser um pronto-atendimento e salvar a vida de quem realmente precisa. Diante dessa explicação dada pelo secretário municipal de saúde, a gente saindo aqui da secretaria, nós encontramos a senhora... Maria Antônia. A senhora estava ontem à noite na UPA. Sim, eu só estava acompanhando a minha mãe, que ela está acamada, está internada, eu vi a situação, está certo, do lado da população e do lado do pessoal. É muita gente doente, é muitas pessoas chegando, como se diz, na ambulância, não é falta de atendimento do médico nem dos enfermeiros, e sim, eu sou do lado da população, mas aquela senhora... Que gravou o vídeo, é isso? Que gravou o vídeo, ela não tinha necessidade de maltratar os funcionários, porque a mãe dela estava passando mal, mas tinha gente pior do que a mãe dela lá. Chegou pessoas quebradas, moço com o rosto todo quebrado, você entendeu? E, então, ela fez, tirou a rotina da polícia de fazer outros trabalhos, para ter três, quatro viaturas naquele momento, para conter a situação, entendeu? E ela foi, ela agiu normal, na opinião da senhora, agiu errado? Ela agiu errado por gritar, porque ela disse que ela é fulano de tal, porque ela é uma pessoa que é da sociedade, isso não quer dizer que ela tem direito de humilhar os outros. Igual, todo mundo tenta fazer o melhor, porque eu estou praticamente com a semana dentro do UPA, com a minha mãe acamada, eu sei o que eles passam lá dentro, eu sei como é difícil. Eu sei que também é difícil você ficar sentado ali horas e horas esperando, mas a culpa não são dos médicos, nem dos enfermeiros, nem dos guardas, você entendeu? Eu sou a favor da população, porque eu também sou brasileiro, mas ela também não deveria fazer aquilo. Aí, depois de tudo que ela fez, ela pegou e simplesmente fez tudo que ela fez, o barraco e foi embora. É bom a gente encontrar pessoas como nós encontramos, tiveram a satisfação de encontrar, porque o relato de uma senhora que estava ontem dentro da UPA e não concordou com a atitude da cidadã em fazer o barraco que fez ao ponto de chamar a polícia militar para essa situação. As imagens são de Everton Rodrigues, eu sou o Joca de Souza, para a TV Cidade Verde.